Oi, tudo bom? Tudo jóia aí? Então, hoje a gente vai falar sobre aprendendo inglês, gente. Então, gente, quando eu vim pra cá, eu já falava um pouquinho inglês. Eu, minha mãe me botou vários cursos, ela tentou de tudo, me botou em cultura, wizard, brasas. Eu odiava inglês, odiava. Eu achava coisa mais chata ir lá, ficar estudando inglês. Eu morria de vergonha de falar pra gente todo mundo. Então, quando eu vim pra cá, pelo menos uma base eu tinha, porque eu tinha que ir pra aula, minha mãe me obrigava. Mas eu não falava assim, ah, perfeitamente, mas dava pra me entender. E eu também conseguia entender um pouco, porque eu unia as palavras. Então, eu vim pra cá, estudar inglês e estudar atuação também, e era pra ficar três meses aqui. E eu acabei ficando agora, já são cinco anos que eu tô aqui. No começo eu via que eu era muito insegura com o inglês, eu tinha muita vergonha de falar. Às vezes eu sentava numa mesa, não falava inglês de jeito nenhum. Todo mundo, os brasileiros falavam, já estavam assim, craques, iam morrendo de vergonha. Eu também morava com brasileira. Então, a gente falava muito português. Então, era o dia inteiro em casa, a gente saía, não socializava muito com as pessoas, com americanos, até por causa do inglês, que eu tinha vergonha. E aí, quando elas tiveram que ir embora, cada uma foi, porque uma tinha que fazer faculdade, a outra tinha que resolver umas coisas lá no Brasil. E aí, eu acabei ficando. Falei, olha, não acho que tá na minha hora, não aprendi o inglês da maneira que eu gostaria, porque eu vim pra cá pra isso. E eu também quero estudar atuação, então eu vou ficar. Quando elas foram embora, eu decidi arrumar pessoas pra morar comigo, roommates, que só falassem inglês comigo. Então, eu arrumei americana, arrumei francesa, de tudo que é lugar. E às vezes, tinha umas meninas que apareciam assim, porque eu coloco sempre num site chamado Craigslist. E aí, nesse site, eu procuro as pessoas, eu entrevisto, eu falo todo mundo. E aí, tinha até brasileiras que queriam morar comigo. E eu falo, gente, minha preferência é americana, qualquer outro lugar que se fale inglês. Porque eu não vou ter opção de falar português. Comecei a falar, eu tinha que falar, porque eu que comando a casa aqui, eu que arrumo os quartos, a casa tá no meu nome. E aí, eu comecei, gente. Comecei, comecei a embromar, enrolar, enrolar, e até que tá saindo. Agora, meu inglês já tá muito melhor, tipo assim, nem se compara. Hoje em dia, eu não... Antigamente, era muito vocabulário, eu esquecia. Então, ficava aquele... Igual o índio. Então, agora, eu tô uma menina melhor. Mas as dicas que eu tenho são... Você se esforçar ao máximo, se rodear só de pessoas que falam inglês. Não ficar com vergonha, porque o americano, ele não fala um monte de língua que nem a gente. Sabe? E a nossa primeira língua, a gente tá lá na segunda língua, então isso tá ótimo. A gente não tem que ter vergonha de errar. E falar lá mesmo. Quanto mais rápido você ficar falando com as pessoas, mais rápido você tá pegando inglês. E também ler bastante jornal. Assim, eu lia bastante jornal e ler livro. Só que o livro, você não pode querer também traduzir tudo. Na mesma hora, senão fica chato e você não lê mais. Então, eu indicaria você a pegar o livro, tentar ler, tentar, sabe, pegar as palavras e vocês depois checarem o que aquelas palavras eram. Porque às vezes você ficar traduzindo tudo é um saco. E também, música é muito bom. Filme, né? Eu assisto muito filme em inglês. Só em inglês, claro. No começo, eu botava legenda em inglês também pra eu poder ir aprendendo. E é bom que você vai visualizando, vai vendo a maneira também como eles escrevem as palavras. Então, eu indico também... Então, vamos lá. Eu vou indicar. Ó, rodear só de americanos, pessoas que falam inglês, livros, música, jornal, revista e mais o quê? Ah, tem um site que é bem legal que eu usava também. O site é Duolingo. O Duolingo é muito legal porque ele faz tipo uns testes com você, ele te ensina as palavras. Se você tem dificuldade, ele te mostra, ele te fala como é que é a palavra. E você tem que ficar passando de nível. É tipo um jogo, é muito legal. E aí, pra você mudar a fase, tem que passar. É bem divertido. Então, o nome é Duolingo. E acho que é isso. Então, essa é a minha dica. Espero que vocês tenham gostado. E toda sorte no mundo pra vocês.